Olá turma, fala aí rapaziada, salve rapaziada do canal Robucan, ele mesmo, Marquinha Meritinária, antes de mais nada, turma boa, apertem o positivo, subam o like na live, valeu? Apertem o positivo, subam o like na live, se inscrevam no canal Robucan e compartilhem o conteúdo, valeu? Compartilhem o conteúdo nas suas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no TikTok, onde queiram rapaziada, subam o like, apertem o positivo e compartilhem o conteúdo, valeu? Mande para amigos e amigas rubro-negras, mandem até para antes, sem problema nenhum, chegando aqui no canal Robucan, no respeito, na moral, serão até respondidos aqui no nosso chat, aqui no nosso vídeo, valeu? Subam o like, apertem o positivo, se inscrevam no canal Robucan e compartilhem o conteúdo, valeu rapaziada, rapaziada, vambora, 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 sem mais delongas, vamos de vídeo, turma boa, gostaria de disparar em relação ao nosso menino da base, Wesley, como é bom jogador, hein? Meio afobado, meio afoito, né? Dá passos maiores do que as pernas de vez em quando, mas é muito bom jogador de futebol, rapaziada. Turma boa, é o seguinte, o Wesley vem crescendo demais com o Jorge Sampaoli, jogou uma partida antológica contra o Grêmio Noite de Ontem, ou seja, rapaziada, na visão de vocês, o menino já é titular absoluto do Flamengo, ou vocês abririam a brecha para o Poçante, Varela, ou vocês acham que o Flamengo precisa contratar um lateral direito superior ao Wesley e superior ao Varela, que venha e tome conta da posição, ou Varela, titular para vocês, ou o próprio Mateuzinho, que retorna de uma fratura na canela, hein, rapaziada? O que vocês acham do potencial do Wesley? Existem opiniões controvérsias em cima do jogador de futebol, em cima do nosso moleque da base, muitos o acham, tipo o Meriti, muito bom jogador, e outros disparam que ele não joga absolutamente nada, eu acho ele muito bom jogador de futebol, muita força, não se omite, veloz, uma certa habilidade em velocidade, é um ótimo atacante. Wesley defende mal, precisa evoluir, até porque com o Sampa ele joga muito espetado, né, rapaziada? Ele é um homem de escape do time do Flamengo, Flamengo ganhou mais um homem de escape com o retorno do extraordinário jogador de futebol, Bruno Henrique. Turma boa, Wesley, qual a opinião de vocês nesse nosso lateral direito? Titular? Imaturo ainda? Precisando de um lateral direito? Só vocês responderem, rapaziada. Varela, seria melhor? Mateuzinho, por favor, respondam, turma boa, já é? Vamos juntos? Agora vamos ao outro lado, vamos à lateral esquerda, vamos falar um pouquinho do extraordinário jogador de futebol, Felipe Luiz, que vinha se machucando muito, já está na reta final da sua carreira, seu contrato se encerra no final do ano, Felipe Luiz contra o Grêmio jogou uma bola absolutamente redonda, se marcar o melhor jogador em campo, na grande vitória do Flamengo, por 2 a 0, no primeiro enfrentamento da Copa do Brasil. Rapaziada, o possante Ayrton Lucas, o nosso atual titular da lateral esquerda, vem recebendo algumas críticas da torcida do Flamengo, claro, caiu um cadinho de produção o possante Ayrton Lucas. Com a queda do Ayrton, com a partida que o Felipe nos apresentou na última quarta-feira contra o Grêmio, pra vocês, turma, Felipe Luiz merece retomar a vaga titular do Clube de Regatas do Flamengo, ou vocês ainda manteriam o ótimo jogador Ayrton Lucas, rapaziada? E vou mais além, como eu disse, o contrato do Felipe se encerra no final da temporada. Vocês renovariam o contrato do Felipe Luiz mais um cadinho, por mais um ano, pelo menos, pelo menos por 6 meses, pra que ele encerre sua carreira dentro do Campeonato Carioca na próxima temporada, da Campeonato Carioca 24? Gostaria que vocês respondessem, turma boa. Ontem nós debatemos no canal O Bucá em Cima de uma possível renovação do Felipe Luiz, a minha opinião é o seguinte, não vou me omitir, extraordinário jogador de futebol, Felipe está há 4 anos e pouco aqui no Clube de Regatas do Flamengo, colaborou demais, já se tornou um dos maiores da posição da história do Clube de Regatas do Flamengo, mas eu acho que já deu, hein? Acho que precisamos renovar a posição do Felipe Luiz. E vocês? Mas o que importa é a opinião de vocês. O que vocês acham, turma boa? Vocês renovariam o contrato do Felipe Luiz? Felipe Luiz tem que ser titular na atualidade? Tem que roubar a posição? Tomar, melhor dizendo, a posição do Ayrton Lucas? Eu quero que vocês respondam aqui no chat do canal O Bucá e nos comentários. Já, já, o Beniti virá respondendo a todo mundo. Valeu, Felipe Luiz, rapaziada, mais uma vez. Titular do Flamengo na atualidade para vocês, Ayrton Banco, Felipe no 11. E vocês renovariam por mais um pouquinho, por mais um tempinho, por mais uma temporada, por mais meia temporada, o contrato do EFL? 37 anos de idade, hein, rapaziada. Aí foi de 38, se eu não me engano, em agosto, o Poçante. Portanto, respondam, turma boa, está aí. É com vocês. É só vocês responderem se o Felipe Luiz tem que ser o titular da lateral direita e se vocês renovariam o contrato do Felipe Luiz para a próxima temporada. Como jogador incontestável e grande profissional, muito inteligente, o QI acima da média, Felipe Luiz é diferenciadíssimo. Mas eu com vocês. Respondam, turma boa. Turma, enfrentaremos amanhã o Clube Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. Como vocês viriam, rapaziada? Qual é a equipe que vocês entrariam em campo? Por favor, respondam. Vocês manteriam a equipe que bateu o Grêmio na última quarta-feira? Ou vocês dariam oportunidade a alguns jogadores? O Alan, de repente o Rossi no gol, Luiz Araújo, Pablo Nazaga? Gostaria que vocês respondessem, rapaziada, qual equipe vocês entrariam para enfrentar o Atlético Mineiro? Jogão de bola. O Atlético vem mal, mas é claro, é um grande rival do Flamengo. Talvez ainda, porque agora na atualidade existe o Palmeiras. O maior rival interestadual do Flamengo. Portanto, jogo perigoso. Qual equipe vocês viriam para enfrentar o Atlético Mineiro? Do goleiro ao ponto esquerdo, como diriam os antigos. Escale a equipe do Flamengo aqui nos comentários, que já já o Meriti virá respondendo a todos vocês. Valeu? Flamengo e Atlético Mineiro, com a equipe, vocês entrariam em campo. E outra coisa, rapaziada. Vocês ainda acreditam no título brasileiro? Vocês acham que dá para pegar o Botafogo? Ou vocês acham que o Botafogo já disparou demais? Dificilmente o Flamengo, que nem sequer segundo colocado é. Flamengo é terceiro colocado no campeonato. Ou vocês acham que dificilmente o Flamengo conseguirá alcançar o Botafogo? Dificilmente é, claro. Mas vocês ainda acreditam no arranque rubro-negro? É sempre bom lembrar que o Flamengo é habituir de grandes arrancadas no Campeonato Brasileiro de Futebol. Vocês acreditam numa queda de produção radical do Botafogo? E uma subida de produção do Flamengo no Campeonato Brasileiro? E ainda, de repente, comermos esse bife? Briscarmos o título brasileiro mais uma vez? Respondam aqui nos comentários. Valeu, turma. Turma boa, vamos falar um pouquinho. Aliás, foi isso. Vamos falar do possante Wendel. Hoje, sexta-feira, mais uma reunião em relação ao Flamengo e o staff do Wendel e o staff do Zéret da Rússia. Rapaziada, vocês vão curtir se o Flamengo por acaso apresentar o Wendel? Tenho dito e direi mais uma vez. O Wendel é um ótimo jogador de futebol, talentosíssimo, mas tem um extracampo complicado, rapaziada. Taca pedra em avião, se morar sozinho, foge de casa o possante. Tenho dito, tomara que não. Então, se o Flamengo contratar, se o Flamengo contratar o Wendel, vai contratar um pacote, vai contratar um ótimo jogador, qualificadíssimo, mas com extracampo complicado. Alô, Flamengo, atenção, estude bastante essa contratação para não se abonhecer. Agora, tecnicamente, vai colaborar muito com o clube de regatas do Flamengo. Eu me recordo do Wendel, evidentemente, com muita exatidão, no seu começo no Fluminense. Ele foi a Portugal, agora está na Rússia, meio que o perdi de vista, mas assistindo lances do Wendel no futebol europeu, percebe-se que ele está em bom nível. Aliás, é um jovem. O Wendel é um jogadoraço de futebol. Portanto, eu acho que colaborará com o Flamengo com o anúncio da contratação, evidentemente, mas tem um extracampo complicado. Mas essa é a minha opinião. Quero a opinião de vocês. Turma, o Wendel, vocês são a favor da contratação ou vocês partiriam para outra via de jogador de futebol, para outro profissional, para outro atleta? Rapaziada, está com vocês. O Wendel, será uma ótima contratação ou vocês ficariam preocupados com o extracampo? Para que contratar? Para você contratar sentinho ou não? O jogo tem que chegar e entrar em campo e arrebentar. Está aí, está com vocês aí nos comentários. Valeu? Turma boa? Estamos juntos? O Wendel, ótima contratação a ser realizada pelo Flamengo. Está com vocês, turma boa? Valeu? Saudações, rubro-negras a todos. Muita paz. Turma, é o seguinte. Hoje, uma folguinha no canal do Bucan. Mas amanhã estaremos de pós-partida, de pós-jogo com vocês. Valeu? Valeu, turma. Saudações, rubro-negras a todos. Muita paz. Subam o like, apertem o positivo no canal do Bucan. E se inscrevam no canal. Valeu? Saudações, rubro-negras a todos. Muita paz. Fui. E se inscrevam no canal do Bucan.